Bom dia a todos e a todas na terceira conferência do quarto curso de extensão Cidade e Urbanismo do Brasil, associada à disciplina Urbanismo, Planejamento e Urbanização do Brasil, séculos 19 e 20, no programa de pós-graduação da FAU-NB. A conferência hoje tem como tema Urbanismo e Municipalismo no Brasil no século XX e serei eu o responsável pela conferência. Então, já damos início aqui ao trabalho, certo? Bom, uma primeira pergunta que pode ser colocada para vocês, até para quem talvez não tenha tido ainda nenhum tipo de contato com isso que está aqui enunciado como Municipalismo, em termos gerais pode ser perguntado da seguinte forma, o que é Municipalismo, o que significa isso e qual a relação disso com o campo do urbanismo, do planejamento urbano no Brasil? Em termos muito generalistas, sem atenção a qualquer particularidade, especificidade, bem geral mesmo, poderíamos enunciar o Municipalismo como uma cultura política baseada numa ideia programática, forjada, fundada no pressuposto do interesse municipal, do interesse dos municípios ou, para usar uma terminologia dos próprios municipalistas, forjada no peculiar interesse do município. O recorte temático aqui proposto está definido pelo século XX e um segundo eixo mais específico e que me interessa, sempre me interessou pesquisar, é particularmente o foco do municipalismo associado ao que eu denomino de institucionalização do tripé municipalista brasileiro. Esse tripé é formado pela Associação Brasileira de Municípios, criada em 1946, pelos Congressos Nacionais de Municípios Brasileiros, que foram iniciados em 1950 e, fechando esse tripé, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, que foi fundado em 1952, como a gente vai ver na sequência. O municipalismo no Brasil, e aí o que é interessante, é que ele é uma cultura política que não é circunscrita ao Brasil, ele tem uma dimensão internacional que envolve todo o contexto europeu, norte-americano, Canadá, Estados Unidos, México e Caribe, América Latina como um todo. Então, é uma discussão internacional muito ampla, que no século XX passou por um processo importante de institucionalização em todos esses ambientes. Às vezes, já no século XIX, mas especialmente no caso europeu, além das institucionalidades nacionais, como, por exemplo, a União de Municípios Espanhóis, na Espanha, criado na década de 20, o Instituto de Estudos de Administração Local, também na Espanha, criado na década de 40, a União Internacional de Cidades, que acontece ou que surge de dentro, ou como proposta, vou melhor dizendo, do congresso que acontece na Bélgica em 1913, para discutir a construção das cidades, enfim, tem uma série de temas envolvidos aí nesse congresso, mas a União Internacional de Cidades sai de dentro, como uma proposta, a Associação de Municípios dos Estados Unidos, enfim, tem uma série de instituições que atuaram de forma cooperada, na medida do possível integrada, em defesa dos interesses municipais, no confronto desses interesses municipais, em relação aos poderes centrais. Em termos institucionais, podemos enunciar uma agregação do ponto de vista institucional na associação que os países promoveram, participaram, pela Organização Interamericana de Cooperação Municipal, que foi criada em Cuba na década de 30, que depois se transforma em Organização Ibero-Americana de Cooperação Intermunicipal, sediada em Madri, na Espanha, até hoje, inclusive, e que agrega os países da Península Ibérica e de todo o continente americano, mais especialmente os países hispano e português, no caso, o nosso Brasil. Mas, como a proposta da palestra para o curso não é fazer essa discussão mais internacionalizada, é focar ela no Brasil, aqui eu sigo já nessa perspectiva mais nacional. E a primeira coisa que eu quero observar, e que é importante, é que é possível e necessário pensar essa cultura política municipalista associada à construção do Estado Nacional Brasileiro. uma discussão que envolve o entendimento sobre o papel do poder local e as questões relacionadas ao interesse desse poder local ou dos municípios, baseado em dois grandes corpos programáticos. O primeiro, o da autonomia política, que envolve a autonomia administrativa, e o segundo, o da autonomia financeira, que envolve não só a capacidade fiscal dos municípios de arrecadação de imposto, mas a autonomia para poder gerir os seus negócios econômicos. E é uma cultura política que é possível discutir com seus matizes específicos, em função dos recortes históricos, no Brasil Colônia, fazendo uma discussão a partir da relação com Portugal, que tem uma cultura política também municipalista importante, tem grupos de pesquisa, especialmente na Universidade Federal Fluminense, que já se dedicaram, tem dois livros muito importantes, coordenados e que tiveram a participação da professora Fernanda Bicalho, historiadora, que são autores que se debruçaram sobre a história do poder local, as questões administrativas no período colonial. Dá para fazer uma discussão, e é estruturante fazê-la no período imperial, ao longo do século XIX, inclusive porque ali tem toda uma conjuntura histórica, política e econômica bastante peculiar e cheia de tensionamentos políticos, enfim, e no contexto pós-república, no final do século XIX, avançando o século XX. E aí, como eu disse, reafirmo, no meu interesse, focado especialmente naquele tripé institucional, portanto, associado à década de 40, que é quando a Associação Brasileira de Municípios é criada. Um autor brasileiro importante, que já escreveu um conjunto de textos, pela perspectiva da ciência política, que é o professor Marcos Mello, da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, ele tem dois, três textos importantes para uma compreensão no âmbito, como eu disse, da ciência política, ele faz a afirmação, num desses textos, de que foi durante o império que nasceu a bandeira municipalista, estruturada pelo conceito da autonomia municipal como o eixo de ideias políticas liberais. Tem toda uma literatura muito ampla, historiografia política, discutindo, fazendo uma análise desse debate sobre descentralização, federação, república, no século XIX, não vem ao caso agora fazer um movimento por esse campo, até porque ele tem lá um campo, é uma área de debate mais especializada, e que não passa tanto pelas discussões que nos interessam de forma mais particular, que é pensar o desenvolvimento urbano e regional dos municípios. De um modo geral, poderíamos aqui, só para demarcar um pouco o século XIX, pensar em alguns pontos, em alguns momentos importantes, associados, de bases estruturais, para entender a importância do período imperial, como anuncia o Marcos Melo, em relação à bandeira municipalista. Então, evidentemente, o primeiro contexto é o da própria independência, e a Constituição de 1824, mais especialmente, inclusive porque vai produzir um movimento no sentido oposto, que é uma lei muito importante, muito conhecida, chamada Lei de 1º de Outubro de 1828, que acaba definindo um papel aos poderes locais, aos municípios, muito limitante, entendido numa certa condição de meros agentes, de um caráter administrativo relacionado ao poder local. E aí o João Cortines Lach, é um autor que se dedicou a estudar essa lei de 1º de Outubro, ela está ali num contexto que depois envolve questões relacionadas ao período regencial, enfim, tem toda uma condição complexa de tensionamento, como eu disse, de tensionamento de ideias políticas no século XIX, que é muito importante. Evidentemente que depois, passando pelo final do século XX, com a Constituição e com a República, em 1891, e aí tem um marco importante, de fato, configurado na ideia da descentralização e da autonomia do município, e já nesse momento configurado os três entes nacionais da ideia de República Federativa, o governo central, o governo federal, estados e municípios, os próprios estados vão reconhecer a importância da autonomia municipal na gestão econômica e na gestão, e aí começa a aparecer na gestão das obras urbanas, das obras públicas de interesse dos municípios, em relação à infraestruturação do território para o desenvolvimento econômico. A Constituição de São Paulo é uma que vai trazer isso de forma muito clara, reconhecendo como, segundo esse debate, reconhecendo na perspectiva do texto da Constituição como que o cerceamento dos interesses e da autonomia do poder local foi ruim para o desenvolvimento do município e, portanto, para o desenvolvimento do próprio país, e, no fim, o que vai culminar já na década de 30, no contexto do governo Vargas, como a professora Sara Feldman já trouxe na primeira conferência, associado a duas instituições muito importantes para entender a relação ou as relações entre o poder federal, o governo nacional e os municípios. O primeiro é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o segundo, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que a Sara avançou mais e que eu não vou entrar tanto aqui, ainda que ele paire o tempo todo dentro desse contexto institucional. O IBGE é particularmente importante, criado por um decreto-lei nº 218 de janeiro de 1938, ele tem uma relação direta com o processo de institucionalização do municipalismo, ou seja, com a criação da ABM. Por que ele tem isso? Primeiro, pelo próprio interesse, naquele momento, de conhecimento do que nós poderíamos chamar aqui de uma realidade socioeconômica, urbana, estatística do próprio município, portanto, do próprio país. Então, naquele processo de construção de uma elite burocrática, técnico-burocrática, que o Estado brasileiro começa a promover a partir dos anos 30, o IBGE, portanto, tem esse papel importante. Além disso, pelo fato de que, de dentro do IBGE, vão surgir os intelectuais, mas especialmente um deles, Rafael Xavier, que será um dos grandes mentores da Associação Brasileira de Municípios. Vai assumir cargos, presidência, enfim. Então, uma vez que o IBGE é uma instituição fortemente associada ao desenvolvimento e criação da ABM, e uma vez que o IBGE está associada a uma origem da atuação do Estado no campo da estatística nacional ao século XIX, no momento em que é criada a Diretoria-Geral de Estatística, isso é 1871, e depois, aí eu não vou lembrar exatamente o nome, é Departamento Nacional de Estatísticas, acho que daqui a pouco aparece, mas enfim. Então, tem aí um histórico de institucionalização do campo da estatística, que vai ser importante para a compreensão do desenvolvimento da ABM, em função exatamente do interesse que se tem em reconhecer as características, a realidade do município no Brasil. E é muito interessante pensar a década de 1870, exatamente porque a partir dela, vão se forjar três importantes estudos, que são esses que estão aí indicados, o primeiro produzido pelo Tavares Bastos, a província, fortemente calcado num projeto de descentralização de organização do Estado brasileiro, escrito em 1870, na sequência, como eu já tinha mencionado, do Cortinislasch, que vai se dedicar a estudar a chamada Lei de 1º de outubro de 1828, ou o Regimento das Câmaras Municipais. E, por fim, o texto do Carneiro Maia, o município, estudo sobre a administração local, também no final do século XIX. E, aqui, o interesse específico, poderíamos avançar para uma análise particular de cada um desses autores, e esse é um trabalho que venho desenvolvendo há algum tempo, visando a publicação de um trabalho de um fôlego maior, pensando numa ideia de livro sobre o municipalismo no Brasil, e que, portanto, passaria um pouco por esses autores. Mas é interessante esse contexto e o que vai avançar para o início do século XX, e aí, de novo, eu recupero o Marcos Mello, porque vai se forjar parte ou parte da discussão que envolve o que vai ser chamado de uma cultura política agrarista, calcada numa ideia ou numa ideologia anti-urbana, exatamente no contexto a partir do contexto em que esses autores começam a discutir as questões municipais. E vai aparecer, no início do século XX, um outro autor, um pensador importante, que é o Alberto Torres, que, no livro A Organização Nacional, no trabalho A Organização Municipal, vai promover uma série de questionamentos, críticas, especialmente num sentido de contraponto, e aqui tem uma discussão conceitual que precisa ainda ser melhor desenvolvida, que é o seguinte, quando se pensa numa ideia de uma ideologia anti-urbana, agrarista, num primeiro momento, poderia-se pensar que esses autores, esses intelectuais, estariam, eu estou falando de Alberto Torres, não desses três que estão aqui, o Tavares, o João Carneiro Maia e o Coutinho Slash, eu estou falando do Alberto Torres, que vai ter um papel importante nas concepções políticas do próprio governo Vargas, que é, talvez, e a documentação vai deixando isso bem evidente, quando se discute ou quando se critica o mundo urbano ou quando se formula a ideia da ideologia anti-urbana, não significa que esses autores estejam questionando o papel das cidades, dos municípios. Pela documentação que eu já tive acesso, que eu venho trabalhando, o que se questiona é a relevância dos grandes municípios brasileiros, portanto, da urbanização brasileira fortemente atrelada à faixa litorânea do país, em detrimento, em oposição ao grande território nacional forjado, conformado por uma quantidade importante de pequenos municípios. Pequenos municípios não significa ausência de cidade, não significa ausência de área urbana, significa apenas que o país, na concepção crítica, por exemplo, de Alberto Torres e concepção que vai, de uma certa forma, estar em paralelo, associada, às críticas que também Oliveira Viana, que é um dos ideólogos importantes do Estado Novo, vai fazer conforme ele é apropriado pelos municipalistas, exatamente nesse sentido, numa defesa de que o desenvolvimento e a modernização do território brasileiro, do país, deveria se voltar para o interior do país, para os municípios pequenos, cuja economia tem uma relação direta com a produção agrícola, em grande medida, a água exportadora. Então, essa ideologia antiurbana vem, para mim, se caracterizando muito mais dentro dessa ideia de oposição às grandes cidades. Tanto que, seguindo a leitura do Marcos Mello, a fusão que vai se fazer entre agrarismo e ideologia antiurbana com o municipalismo na República Velha é exatamente aquela cuja fusão estará na base das críticas sobre o pressuposto do federalismo, na medida em que o federalismo vai ser entendido como um processo de desmembramento, desfacelamento, associado ao que eles vão definir como um processo de exacerbação do isolamento municipal. Ou seja, de novo, do isolamento dos pequenos municípios do interior do país. Então, a crítica, portanto, que está sendo produzida por esses intelectuais, Alberto Torres, etc., é uma crítica que vai, portanto, assumir um debate em relação às concepções políticas liberais que, na Constituição de 1891, ganhou muita força pela própria concepção republicana que ela forja. E aí é muito interessante a gente levar em conta o fato de que esse debate agrarismo, antiurbano, municipalismo, ele se dá, ele se coloca em grande medida exatamente no momento em que o governo Vargas está formulando uma política econômica de macroeconomia baseada nas relações entre a dimensão urbana e industrial do desenvolvimento. E é muito interessante porque um conjunto de outros autores vão enfrentar o desafio de entender o papel, a dimensão, as características dos municípios nesse processo e nesse projeto de desenvolvimento. Como mostrou a Sara Feldman na primeira conferência, o governo Vargas, ou o contexto político, social e cultural do varguismo, ele tem uma relação interessante e bastante profunda com um importante processo de institucionalização do urbanismo na administração pública, a partir do município, a partir de uma especialização das originárias diretorias de obras públicas para a formação depois das comissões de planos de cidade, departamentos de urbanismo e assim sucessivamente, além do papel do DASP, que de alguma forma tem entre as suas premissas criar condições de aprimoramento da gestão administrativa dentro de um pressuposto de racionalização e modernização científica, baseada em pressupostos científicos da gestão pública, a partir de abertura de concursos para que se crie condições para que a instituição pública, o serviço público seja formado essencialmente por profissionais de áreas especializadas. Então, e aí isso poderia de imediato indicar uma certa contradição dentro do varguismo, dentro da concepção política do governo Vargas que de uma certa forma associa, incorpora, envolve esse debate agrarista anti-urbano a partir da perspectiva ideológica política de Alberto Torres Oliveira Viana, mas ao mesmo tempo a partir de autores e de discussões em defesa da dimensão urbana industrial do desenvolvimento. Por exemplo, aqui tem dois, três livros dos anos 40, o primeiro esse de 1940, o município no Estado Novo, se a gente trouxer para esse contexto as questões que foram debatidas no âmbito do primeiro congresso brasileiro de economia, que é de 1943, se não me falha a memória, tem ali, por exemplo, a figura do Roberto Simonsen fazendo uma defesa importante, aliás, de um modo geral, esses empresários industriais fazendo uma defesa da indústria, e a defesa da indústria a partir de uma concepção de atuação ativa do Estado no planejamento econômico está relacionado com a cidade. E aí a gente pode abrir, podemos abrir diversos leques de abordagem que vai, por exemplo, para a problemática habitacional que começa a se consolidar a partir dos anos 30, desde lei do inquilinato, fundação da Casa Popular, exatamente por conta das implicações dessa política macroeconômica que incorpora a burguesia industrial e a própria economia industrial dentro do jogo político, então é preciso criar condições para que o operariado urbano consiga se estabelecer nas cidades, ao mesmo tempo em que tem toda uma cultura política também dentro do governo, tensionando na perspectiva, como eu disse agrária antiurbana, dada a importância que sempre teve, continua tendo da dimensão agrícola, rural, na economia nacional. Então, assim, não é uma contradição, são relações contraditórias que estão vinculadas a tensionamentos do próprio projeto político, não é paradoxo, talvez seja possível e necessário pensar como parte da própria concepção governamental, que estaria forjada também, em termos muito generalistas, em dois blocos, poderíamos dizer assim, de um lado, portanto, dentro dessa macroestrutura governamental, os que estão defendendo, perdão, de outra forma, fazendo uma crítica ao industrialismo e, de outro, aqueles que estão fazendo uma defesa exatamente desse tipo de desenvolvimento para o país. e esse debate é muito importante porque ele permeia a urbanização brasileira entendida por pensadores, e aqui eu volto, como Alberto Torres e Oliveira Viana, como um processo de uma certa forma danoso ao país, porque ele reforça a degradação, reforçaria a degradação dos municípios do interior em benefício, em prol dos grandes municípios litorâneos, portanto, em grande medida os municípios das grandes, as capitais dos estados brasileiros. Isso não significa imaginar, e aí, trazendo um pouco a importância que passou a ter a questão urbana dentro de uma concepção de desenvolvimento nacional a partir do governo Vargas, imaginar que só a partir dos anos 1930 é que a cidade teria se consolidado em relação ao campo e que ela só aí teria assumido um papel relevante no desenvolvimento nacional, como se, antes disso, a cidade não tivesse tido um papel importante, o que não é, o que não pode ser defendido, inclusive, porque, por exemplo, durante o século XIX as cidades brasileiras estavam integradas à divisão internacional do trabalho ao mesmo tempo em que o lugar do Brasil nesse capitalismo internacional era o primário exportador, era a economia rural. Então, é possível pensar, e aí a importância de pensar em termos municipais, exatamente porque, ao pensarmos em termos municipais, estamos pensando para manter aquela dicotomia hoje já bastante frágil em relação à dinâmica do desenvolvimento econômico e das implicações desse desenvolvimento econômico em relação ao território, que é a dicotomia campo-cidade. Mas o fato é que, ao olharmos para o município, essa relação campo-cidade passam a fazer parte de um mesmo escopo de análise, porque ele acaba impondo a necessidade de olhar para essas duas escalas ou dimensões da organização municipal. E mais, os processos de infraestruturação urbana iniciados nos 800, no século XIX, seja em relação ao saneamento, ao transporte, à infraestrutura de exportação, aos embelezamentos urbanos, entre outros, faz evidente a importância da cidade na política e na economia bem antes dos anos 30, passando por reformas urbanas, como a que foi empreendida durante a presidência de Rodrigues Alves no Rio de Janeiro, a experiência do novo Arrabaldi em Vitória, ou depois o projeto em Santos, ambos formulados pelo engenheiro Francisco Saturnino de Brito, e já nos anos 20, como exemplo, o debate no Rio de Janeiro a partir do Plano Agache, o estudo de um plano de avenidas para São Paulo também no final dos anos 30, enfim, tem aí a necessidade de olharmos para esse processo que demarca os anos 30 a partir do ponto de vista da economia, numa relação muito forte cidade-indústria, questão urbana, questão industrial, mas sem desconsiderar a importância anterior das cidades para o desenvolvimento brasileiro. É evidente que os anos 30 eles trazem uma mudança, eles demarcam uma inflexão importante e que, num trabalho que eu e a professora Sara Feldman escrevemos para o segundo encontro da ANPARC, o que foi realizado em Natal, num determinado momento do texto para poder delimitar a relevância ou a particularidade dos anos 30, a gente enuncia um seguinte entendimento de que, a partir da década de 30, ao longo da era Vargas, num quadro de centralização política e financeira e de mudanças do aparelho do Estado, os urbanistas se mobilizaram para fortalecer e qualificar o município e a administração municipal para e através das práticas do urbanismo, se inserem no processo de fortalecimento do saber técnico e científico do executivo de valorização de profissionais das novas elites urbanas para reivindicar uma nova concepção de plano e de instrumentos urbanísticos que pudessem dar conta das complexidades da nova etapa da realidade urbana industrial brasileira. Esta mobilização repercute na institucionalização de um espaço de exclusiva atuação dos urbanistas nas décadas seguintes nas administrações municipais. Então, aqui é uma passagem que está tentando indicar como a conferência dela, a primeira, mostrou para a gente em relação aos anos 30 e à institucionalização do urbanismo no Brasil, como que esses aspectos demarcam a mudança que, para nós, interessa olhar em relação ao governo Vargas ou em relação à década de 30. Nesse sentido, mais oportuno é pensar da ideia de que, a partir dos anos 30, com a complexificação dos setores econômicos, atividades primárias, secundárias e terciárias, passam a ocupar papel relevante nas políticas públicas nacionais. Evidentemente que, com um aporte central, não exclusivo, mas central na industrialização brasileira. E aí que, calcada num debate que envolve a substituição de importação, enfim. O que não significa dizer um completo pagamento da dimensão agroprodutiva do nosso, do desenvolvimento nacional. Enfim, se no âmbito das administrações municipais foi iniciado um importante processo de institucionalização do urbanismo, desde a reestruturação, por exemplo, da diretoria de obras públicas no Rio de Janeiro, passando, como eu já disse, passando pela criação de comissões e planos, especialmente as que foram forjadas no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, entre outras cidades. Eu estou usando aqui Rio e São Paulo apenas como um exemplo geral de um processo que demarca o desenvolvimento dos municípios e o processo de institucionalização do urbanismo dentro dos setores municipais. Se de um lado temos isso, na instância federal, a reorganização das instituições governamentais não foi menor. E, como já observou o Otaviani num trabalho dos anos 80, essa reorganização das instituições governamentais no âmbito federal indicavam avanços institucionais importantes para a nova fase das relações entre o Estado e o sistema político-econômico. O fato de estar aqui fazendo uma indicação ou uma citação via Otaviani não significa que eu esteja de saída concordando com uma leitura que tem um peso ideológico importante nos trabalhos que ele desenvolveu, especialmente num debate que até a Sara também se colocou como indagação, que é essa discussão revolução-golpe em relação ao governo Vargas, na medida em que uma revolução implicaria uma ruptura profunda, é de se pensar se essa ruptura do ponto de vista das culturas políticas e da questão econômica de fato aconteceu, o fato é que o Otaviani vai trabalhar na perspectiva da revolução, mas tem aí um debate historiográfico amplo que também escapa em termos mais específicos ao nosso interesse. Enfim, então, dentro desse movimento do governo nacional, o DASP, também criado em 1938, integra esse processo de mudança tem papel central na modernização da administração pública, funcionando, como a Sara já disse, como órgão de controle pelo poder central de todo o sistema administrativo nacional. Ao mesmo tempo, também, de fato, prestando assistência técnica e jurídica para o desenvolvimento municipal, ainda que o fazendo a partir de um processo de controle político. importante sobre os municípios. Então, o DASP, passando pelo Instituto Nacional de Estatísticas e depois pelo IBGE, conformam, poderíamos dizer assim, uma tríade estrutural de gestação daquilo que vai ser, naquele momento, a nova elite burocrática brasileira, que teve um papel importante na construção da modernização da administração municipal. Teriam também participado do movimento intelectual e programático, e aqui eu volto no início, da institucionalização do municipalismo no Brasil com a criação da ABM, Associação Brasileira de Municípios, exatamente após o Estado Novo. Em 1946, considerando o recorte de 1945 para o governo Vargas, a ABM está forjada exatamente nessa inflexão que tem na Constituinte de 1946, em função de uma especificidade dela importante para o debate municipal, um marco importante. E aí, como eu já disse também, o IPGE é a referência para entender esse movimento, exatamente porque de dentro do IPGE vão surgir os intelectuais que farão parte, fizeram parte do processo de organização da institucionalização do municipalismo no Brasil. Essa associação, e aqui uma discussão interessante, entre municipalismo e centralismo no governo Vargas, ainda que interessados ambos na modernização da administração, particularmente em relação à esfera local, podem colocar aqui, ou talvez recolocar, um pouco aquele paradoxo que, bom, se o municipalismo pressupõe autonomia, defesa da descentralização, como é que se dá essa relação com um governo que está justamente forjado numa dimensão fortemente centralizadora? Então, entendido aqui como um paradoxo entre um campo intelectual e político estruturado de um lado pelo binômio autonomia-decentralização, a do municipalismo, e outra a que está forjada na dimensão, também num binômio, autoritária-centralizadora. No entanto, para que qualquer interpretação não se limite por essa dicotomia-paradoxo, é mais oportuno, mais interessante na pesquisa abrir-se para o jogo político de interesses que teriam norteado as ações e as discussões dos intelectuais municipalistas em relação às proposições governamentais. Nesse caso, especialmente em relação aos contextos políticos centralizadores e autoritários. Só para dar um outro exemplo, onde esse jogo político é muito interessante. Eu mencionei no início o processo de institucionalização municipalista na Espanha. Primeiro, com a união de municípios espanhóis na década de 20, e depois, nos anos 40, com o Instituto, o IEA, o Instituto de Estudos de Administração Local. Ambas as instituições foram criadas, forjadas em contextos profundamente autoritários do Estado espanhol. O primeiro, a ditadura Primo de Rivera, década de 20, que é quando, em 24, se organiza o Estatuto Municipal, que é muito importante para a Espanha, e que só vai passar por um processo de revisão com a aprovação da Lei de Regime do Solo, já a partir dos anos 50, e depois, um IEA criado em 40, no contexto da ditadura franco. Então, tem aí uma complexidade na forma de olhar e abordar essas discussões, exatamente porque, do ponto de vista do jogo político, existe essa aparente ou essa dimensão contraditória paradoxal. E aqui eu volto no Marcos Mello, que tem uma, eu acho, faz uma, desconstrói o que, para ele, é um paradoxo de uma forma interessante. Ele vai dizer, o paradoxo entre o ideário municipalista e a prática centralista dissolve-se quando se incorpora à análise crítica autoritária, que foi hegemônica nos anos 30, ao conceito liberal de representação. embora o projeto político das elites autoritárias da era Vargas se caracterize por uma profunda centralização política, administrativa e financeira, e, portanto, contrária ao conceito de autonomia que é subjacente ao municipalismo, ele se baseia numa concepção publicitária e corporativa de representação política. Nessa concepção, o município, matriz básica da sociedade política está orgânico e simbioticamente entrelaçado com o poder central. Então, o paradoxo, como ele observou, vai se dissolver exatamente pelo campo da política. Podemos pensar que a estratégia dos municipalistas brasileiros na condução dos seus interesses em relação ao desenvolvimento urbano, municipal, regional, a reforma administrativa local, a economia urbana municipal, autonomia política e econômica, foi anotada no manifesto para as câmaras municipais da ABM, que é quando ela apresenta na ABM o seu estatuto provisório na Revista Brasileira dos Municípios. Essa estratégia, a partir de uma narrativa muito interessante, pede, solicita a todos, independentemente de ideologias políticas que atuassem na contínua defesa da revitalização das entidades comunais nos estados em todos os territórios, nos estados brasileiros. Ao mesmo tempo, reforçando a tese da revisão da competência tributária no sentido de revigorar as finanças municipais, reconhecendo que nunca os problemas dos municípios do Brasil foram tão debatidos como na Assembleia Constituinte de 46. E ao fazer referência à Carta Constitucional de 46, considerada até então como a mais municipalista delas, portanto, base para a referida revitalização das entidades comunais, a ABM apresenta os pontos principais para que o seu projeto seja ou possa ser colocado em prática. Primeiro, reestabelecer a ampliação da autonomia dos municípios. Segundo, revigorar as finanças municipais pela revisão das competências tributárias e criação de uma política mais equilibrada de redistribuição de renda. Terceiro, reaparelhamento dos municípios para que ele desempenhe papel eficiente na formação nacional como centro de riqueza, riqueza, progresso e cultura. As conjunturas econômicas, administrativas e políticas sociais dos municípios distribuídos pelo território nacional foram abordados e aí com base nesses três eixos de atuação da ABM foram abordados também em três importantes artigos publicados no primeiro número da Revista Brasileira dos Municípios que foi uma publicação da ABM com o IBGE. O primeiro texto O Palperismo dos Municípios Brasileiros escrito por Novelli Júnior depois O Problema do Município no Brasil atual do Teixeira de Freitas que foi um dos primeiros se eu não me engano foi o primeiro presidente diretor agora não me lembro exatamente o cargo do IBGE e a reforma municipal na Constituição de 46 de Ocelio de Medeiros que é um importante autor brasileiro municipalista nesse contexto e eu vou me ater especialmente ao primeiro O Palperismo dos Municípios Brasileiros que originalmente foi um discurso proferido na Assembleia Constituinte em 8 de abril de 46 e o Novelli Júnior que é o autor do texto chama a atenção exatamente para as condições da precarização financeira e do êxodo das populações dos municípios esses chamados de municípios agrários na sequência dos argumentos ele desenvolve uma ideia de um paradoxo do período republicano brasileiro que contempla os ideais do federalismo em relação à organização autônoma e o reconhecimento nessa autonomia do município como célula matriz do país no entanto ainda segundo o Novelli Júnior na prática o que teria resultado aos municípios foi uma liberdade teórica forjada porém por uma condição de miserabilidade real de onde se resulta se resultou um empobrecimento que ele considerou como alarmante dos municípios do interior para o Novelli Júnior o tamanho do empobrecimento dos recursos fiscais dos municípios ao governo federal e aos estados é um fator preponderante desse empobrecimento cuja resultante em relação às obrigações dos poderes municipais na prestação de serviço público estava evidenciada justamente pela incapacidade financeira dos municípios de executar esse serviço esses problemas de incapacidade executiva municipal de prestação de serviço público que em sua visão era em grande parte decorrente dessa inadequada estrutura orçamentária e aí é muito interessante foi havia sido antes disso inclusive forjada numa charge que tem um tom irônico satírico que expôs pelo desenho exatamente as discrepâncias que os municipalistas estavam chamando atenção em relação a essa dimensão econômica então percebam aí pela charge e é muito interessante como que o chargista ele representa cada uma figura cada um dos entes federados por uma por um tipo de vestimenta e também por um perfil de entonação de posição diante do jogo que envolve cada um dos três personagens e olha um outro detalhe sutil estão na calçada sobre a calçada a União e o Estado e o município fazendo aqui uma leitura municipalista jogado na rua numa vestimenta que indica uma clara condição de pobreza enquanto que a União num traje de terno fraco e todo assim como o Estado e olha os textos que interessante o Estado dizendo para a União ele está pedindo uma esmola o que é uma marca muito interessante da cultura política municipalista é o argumento de que os municípios do Brasil sempre arcaram com ou arcaram não mas acabaram prejudicados sempre prejudicados em relação à dimensão fiscal financeira né essas ideias resumem portanto de certa forma os argumentos estruturais do pensamento municipalista brasileiro desde o século XIX em relação aos problemas que afetam os municípios especialmente os de caráter econômico e administrativo e o que decorre desses problemas que é a palperização das condições necessárias para o desenvolvimento local e nacional portanto não causa estranhamento né essa observação do Novelli Jr que ele tinha feito de que a humilhação a humilhante peregrinação a que já aludi ele dizendo né o Novelli dos homens do interior e dos seus dedicados prefeitos sacola a mão subindo as escadarias dos palácios pedindo aos poderosos o direito de sobreviver então isso de forma satírica gráfica resume com muita com muita perspicácia todo o debate todo o debate político em relação a autonomia política e econômica dos municípios né essa charge né que está aqui ela também abre um leque de abordagens em relação aos entes federados não limitando assim a análise unicamente pela questão financeira desigual entre municípios estados e união o município sempre numa condição numa posição de quem depende né dos recursos financeiros dos outros dois entes federados poderíamos lembrar aqui a importância do fundo FP fundo de participação municipal acho que esse o nome correto vigente no Brasil que garante para uma quantidade gigantesca de municípios Brasil afora mínimas condições de sobrevivência mesmo né de execução de serviços públicos básicos né exatamente pela transferência de recurso da união para os municípios a partir do fundo é isso fundo de participação municipal dos municípios né porque até do ponto de vista urbanístico daquele movimento de institucionalização do saber urbanístico nas administrações municipais a maioria absoluta dos municípios brasileiros estão incapacitados institucionalmente não tem arquitetos quer dizer às vezes não vai ter nenhum engenheiro menos ainda um arquiteto ou um geógrafo que pudesse né atuar na formulação de mínimas políticas urbanas e regionais de desenvolvimento então é uma questão sensível e a charge portanto essa questão é importante porque ela exatamente acontece no processo de institucionalização da ABM portanto a partir da criação de um lugar de construção das ideias municipalistas que a partir dela né dessas instituições da instituição ABM passa a fazer a defesa dos interesses municipais né é dentro desse contexto institucional e aqui quando eu estou falando de contexto institucional municipalista eu estou sempre me reportando aquele tripé né ABM congressos nacionais de municípios e IBAM é dentro desse contexto institucional que interessa adentrar de forma mais específica para interpretar qual foi o lugar e quais foram as ideias dos profissionais urbanistas e planejadores urbanos nos debates sobre os diversos temas relacionados ao que se conhece foi-se formulado como peculiar interesse dos municípios no caso aqueles interesses diretamente relacionados às questões urbanas e regionais vou só aqui avançar um pouco no meu argumento a partir das minhas anotações eu na verdade só tinha aqui colocado uma observação em relação a um dado interessante de que a Associação Brasileira de Municípios ela no fundo ela é criada também a partir de uma indicação formada pela forjada pela Comissão Pan-Americana de Cooperação Municipal aquela que eu tinha dito que se organiza em Cuba na década de 30 então a BM tem uma relação de origem com um debate internacional importante mas aí de forma mais direta interessa agora avançar um pouco para o momento ou para um dos lugares mais interessantes desse tripé onde essas discussões aconteceram que foi exatamente na realização dos congressos nacionais de municípios brasileiros e o primeiro deles realizado em Petrópolis no ano de 1950 aprova a ABM como órgão oficial dos municípios brasileiros nesses certames realizados durante o período de redemocratização de 45 a 63 e eu estou aqui circunscrevendo 63 porque parte da documentação da frágil documentação a partir de 64 eu ainda não avancei muito diversas áreas de interesses dos municípios foram discutidas educação transporte saúde economia e também e aí é o que nos interessa urbanismo e planejamento urbano e regional o resultado dessas discussões que aconteceram nessa sequência de congressos elas sempre terminavam na elaboração de um documento denominado cartas municipalistas sendo a primeira chamada de carta de princípios direitos e reivindicações municipais a partir da criação da ABM depois desse primeiro congresso e na sequência em 52 no congresso de São Vicente o debate fica mais qualificado e parte da carta do manifesto do primeiro congresso torna isso muito evidente então aspectos oportunos os municipalistas especialmente os profissionais urbanistas inseridos nesse contexto fazendo a defesa da necessidade de pensar o planejamento como prática indispensável aos municípios a necessidade de elaboração de planos dado o reconhecimento de que a sua ausência piora as condições municipais e o que não é muito não é nenhum estranhamento porque esses profissionais urbanistas atuantes nos congressos de municípios estavam atuando nos municípios e portanto nos municípios estavam discutindo planos diretores municipais e regionais e portanto levavam para dentro do debate institucional municipalista essas pautas que eles estavam discutindo nos seus municípios e aqui a importância do IBAN criado em 52 é muito forte a pauta institucional representada por ele pelo IBAN e os debates em relação entre a estrutura organizacional e econômica dos municípios com o urbanismo e o planejamento urbano regional tornaram o segundo congresso nacional de municípios que é o de São Vicente em 52 decisivo para um o que eu chamo talvez de um redesenvolvimento um rearranjo do municipalismo brasileiro não foi por acaso que nesse congresso a preocupação com os serviços municipais e a organização administrativa pública teriam sido amplamente debatidos especialmente em subcomissões como por exemplo a de organização administrativa aqui poderíamos elencar teses específicas discutindo a eliminação da burocracia na concessão de empréstimos os aspectos econômicos financeiros da administração municipal entre outros mas também um debate que se deu na comissão técnica chamada de planejamento municipal que foi organizada em outras duas temáticas que se discute planejamento econômico financeiro e social convênios interadministrativos planejamento e execução de serviços públicos municipais e urbanismo e nessa última foram apresentadas teses como por exemplo problemas de urbanismo e saneamento de Belo Horizonte planos de urbanização das cidades brasileiras laboratório de saneamento todas elas formuladas por Lincoln Continentino ou ainda por exemplo administração municipal e urbanismo que foi apresentada por Diego Pires de Campos que era de São Vicente no estado de São Paulo Então as teses passam por esses pontos que estão demarcados aqui a preocupação com a organização dos municípios a prestação de assistência para os municípios e um elemento importante que é uma marca central do próprio pensamento municipalismo que é a cooperação que é a articulação municipal essas teses demonstram que a relação entre a questão financeira propagada e a necessidade de elaboração de planos diretores e urbanísticos pressupunha a organização de uma estrutura administrativa eficiente essa estrutura teria nesse sentido o papel fundamental de organização e gestão dos serviços municipais estavam portanto delineados os eixos que orientariam as atividades do IBAN a partir de 52 no equacionamento das relações entre os aspectos financeiros e urbanísticos da gestão municipal a partir do aprimoramento técnico administrativo foi também nesse congresso de 52 que o tema da habitação popular foi debatido mas olha só que interessante a abordagem que estava sendo dada ele não foi discutido nesse tópico do planejamento municipal mas na seção denominada assistência social opção que de certa forma indica uma concepção sobre a produção da habitação desvinculada possivelmente do próprio crescimento do desenvolvimento urbano no sentido territorial expansão do uso do solo etc porque não estava integrado ao tema ao eixo temático do urbanismo o que pressupõe uma concepção paternalista da habitação social por parte do Estado no entanto essa visão não era generalizada alguns profissionais se contrapunham a ela por exemplo no artigo urbanismo publicado em 53 na revista do serviço público que é num número dedicado ao segundo congresso o Francisco Burkins que é um urbanista abre o texto afirmando que o urbanismo olha que interessante essa observação o urbanismo é a administração municipal no sentido amplo da palavra e é muito interessante ele fazer essa enunciação porque ele indica a necessidade de abordar o urbanismo como parte do sistema de gestão dos municípios e que portanto deveria incorporar essa discussão em relação à dimensão habitacional e aí ele vai fazer todo um movimento de aproximação teórica com outros campos e instituições ele vai fazer uma referência a uma enciclopédia de ciências sociais e planejamento urbano publicada nos Estados Unidos que diz que o urbanismo é a arte de planejar o desenvolvimento das cidades provendo eficientes e convenientes formas de circulação e fomento do bem-estar na sequência ele explicita o entendimento dele Francisco Burkins sobre habitação ao afirmar que o plano de habitação da cidade abrange toda a área residencial e aí sim nesse entendimento atrelando o tema da habitação ao problema urbanístico e não especificamente limitando-o ao campo social então recolocando de certa forma o tema da habitação no âmbito dos problemas urbanos urbanísticos e regionais vinculando-os também aos aspectos financeiros e administrativos enfim na sequência dos congressos especialmente o terceiro congresso que é esse que está aqui já no slide que é o que acontece em São Lourenço no ano de 54 ele vai tornando mais específica uma pauta que tem uma dimensão municipal e regional por parte dos dos municipalistas né ele aprova uma recomendação importante em relação à escala de atuação do planejamento ao apresentar a necessidade de elaboração de um plano nacional de obras e serviços municipais com essa recomendação não mais se discute a dimensão circunscrita dos municípios mas leva o debate para as dimensões ou para as escalas da região e do país né o que é muito importante para pensar o desenvolvimento macroeconômico com o desenvolvimento urbano regional e é a partir dessa ideia que surge como recomendação a formulação desse plano nacional de obras que deveria ter como fundo né de financiamento um fundo próprio e administrado de forma especial para ser executado mediante a criação de convênios entre os governos municipal e municipais estaduais e federal né esse documento ele é mais complexo porque ele envolve um debate também na Câmara no Congresso Nacional mas enfim a forma como ele se desenha estrutura o que vai ser uma ideia de operação município que se organiza a partir de um conjunto de planos especiais né um plano de cooperação entre os municípios um plano de criação de municípios e um plano de levantamento geográfico cadastral e estatístico censitário municipal segundo a proposta da ABM formulada por Teixeira de Freitas a operação município é o plano de ação e de recursos financeiros que estabeleceria as normas para a realização de obras e serviços em regime de cooperação tendente a assegurar o desenvolvimento planificado das entidades comunais maiormente as pertencentes a uma mesma região geoeconômica o que acontece ou o que pode ser lido como uma transição política entre a constituição de 46 e dela para frente e o final do estado novo nas mudanças no campo da economia e da urbanização durante a década de 50 indicam uma transformação das relações entre o sistema urbano e espacial e o sistema de produção industrial e infraestruturação do território que foram delineadores desses debates municipalistas nos congressos e que forjavam parte do debate que esses profissionais faziam em relação ao desenvolvimento nacional é uma conjuntura de grande aporte de recurso que estruturaria ou passou a estruturar o que a historiografia vai conhecer vai indicar vai enunciar como três ciclos de expansão do desenvolvimento nacional Luciano Coutinho faz isso num trabalho publicado numa coletânea cidades e regiões regiões e cidades de forma muito interessante então não vou entrar aqui nessa especificidade mas é importante portanto ter em mente o papel que esse debate que envolveu a preocupação com o desenvolvimento municipal atrelado ao desenvolvimento urbanístico poderia ter em relação ao desenvolvimento nacional desde então mesmo em contextos políticos e ideológicos distintos o que não muda foram as discussões sobre o desenvolvimento municipal mediante processos de modernização da administração particularmente sobre os aspectos financeiros e administrativos e de como eles estariam relacionados com o desenvolvimento urbano em relação a isso seja no texto da carta de Petrópolis no primeiro documento da BM ou nos estudos elaborados por Antônio de Lorenzo Neto que na segunda conferência do Lucas a semana passada o professor Lucas Sestaro ele anuncia a partir da participação do De Lorenzo Neto na Sagmacs desde essas ações desses intelectuais e dos documentos institucionais existem considerações sobre as ações necessárias ao desenvolvimento municipal particularmente em relação aos planos regionais e planos locais por exemplo e particularmente no livro A Planificação Municipal de Guaranésia que o De Lorenzo Neto publica depois que termina a sua gestão como prefeito ele afirma que a relação em relação aos problemas das cidades brasileiras qualquer planificação deve em larga parte cuidar das questões do urbanismo a solução ou previsão delas é essencial ao destino dos nossos grupos urbanos e a vida do país portanto nesse contexto institucional profissional o planejamento no sentido do plano nacional para o desenvolvimento da nação e o plano e o planejamento como plano diretor e plano de urbanismo para o desenvolvimento municipal necessariamente integrados resultando e orientando a planificação regional como parte desses dois outros processos é o que deveria delinear os planos políticos e administrativos das municipalidades para o efetivo desenvolvimento fundamentalmente construído mediante processos de cooperação intermunicipal como concebido no texto do plano geral da lei pró-município que foi forjada em grande parte aqui no contexto desse quarto congresso que é o que acontece no Rio de Janeiro em 57 como é que isso pode portanto aqui a partir de uma fala que tem uma base toda teórica ajudar-nos a pensar processos de desenvolvimento já há alguns anos que eu venho forjando essa ideia ou uma ideia possível a partir de uma região muito específica que é de onde eu venho eu sou de Ribeirão Preto que é uma região importante que envolve uma articulação entre a Alta Mojiana e o Triângulo Mineiro em Minas Gerais que me possibilita pensar o que eu venho sugerindo já há algum tempo o que eu chamei de um sistema interregional de gestão que envolve a macro-região do Triângulo Mineiro e a macro-região da Alta Mojiana a partir desses dois polos urbano-regionais centrais Uberlândia e Ribeirão Preto Ribeirão Preto há alguns anos transformada em região metropolitana não vem ao caso aqui discutir a validade e a lógica o fato é que juridicamente Ribeirão Preto é uma região metropolitana uma região que estaria estruturada pelo eixo ferroviário que poderia articular não só essa região mas a relação dela com o centro-oeste até Brasília e dela em direção a São Paulo Santos e Rio de Janeiro se tivéssemos uma política de estruturação de modais de transporte ferroviário em grande escala nacional o que garantiria também a possibilidade de pensarmos no sistema de transporte de passageiros mas uma macro-região que poderia criar condições econômicas para a produção articulada do desenvolvimento e eu vou usar aqui um termo dos próprios municipalistas de uma região geoeconômica que tem ao mesmo tempo especificidades e um processo muito sólido de articulação entre aspectos que tem relação com seu desenvolvimento e o que é mais interessante se jogarmos e olharmos essa macro-região geoeconômica esse sistema interregional de planejamento e gestão numa escala nacional perceberemos como que ela está localizada talvez num dos grandes eixos estruturadores de uma urbanização profundamente articulada e desenvolvida do ponto de vista da economia da infraestrutura dos serviços a olharmos para esse macro-eixo que envolve a macro-metrópole paulistana que passa por Santos em função da importância do Porto passa por São Paulo como eixo central financeiro e de convergência do desenvolvimento nacional uma possível articulação disso em relação ao eixo desenvolvimento tecnológico definido pela rodovia Presidente Dutra em direção a São José dos Campos e depois em direção ao interior pelo eixo da rodovia Ianguera Bandeirantes passando por Campinas como sede de um polo tecnológico de pesquisa muito consolidado a partir da presença da Unicamp e da própria PUC Campinas e aí avançando em relação a essa macro-região a esse sistema inter-regional que está sediado de um lado em Ribeirão Preto que é um ponto importante de uma macro-região baseada no desenvolvimento da indústria agrícola sucro-alcooleira em grande medida de novo aí volta para aquela importância da produção agrícola no desenvolvimento nacional a relação que o município de Ribeirão Preto tem com três municípios franca de um lado em função da indústria calçadista Sertãozinho que é um município pequeno mas importante parque industrial para essa economia sucro-alcooleira e São Carlos que é um polo de desenvolvimento tecnológico importante tudo isso se articulando a partir de uma base de uma economia terciária fortemente amarrada no setor de serviços em direção a Uberaba em função da importância de Uberaba para a pesquisa de desenvolvimento genético bovino portanto atrelada à economia agrária também e veja eu não estou fazendo defesa desses setores econômicos eu estou observando a existência deles no território e de como que essas pré-existências podem nos ajudar a pensar sistemas de planejamento e gestão e depois chegando a Uberlândia dada a importância de Uberlândia como tronco nodal de articulação do centro-oeste com o norte do país Uberlândia sempre sediou um dos maiores atacadistas do país que é o Martins uma empresa que faz a logística de transporte de mercadorias Brasil afora é um polo de desenvolvimento tecnológico importante por causa da própria Universidade Federal de Uberlândia ou para ficar aqui no caso de Ribeirão Preto voltar a Ribeirão Preto primeiro um polo universitário bastante diversificado mas especialmente a partir da USP Ribeirão Preto e mais particularmente ainda por conta da pesquisa em saúde e medicina que esse campus da USP em Ribeirão faz assim como o campus da USP em São Carlos faz em relação às engenharias arquitetura e urbanismo entre outras ou mesmo a UFSCar enfim e articulando isso com o centro do poder político brasileiro que é Brasília passando ou articulando Brasília a partir de dois eixos o que se encaminha a partir do do eixo que leva a Goiânia em função do processo de expansão da fronteira agrícola em direção a Mato Grosso enfim e mesmo Catalão que de uma certa forma está integrada nesse sistema regional goiano de produção e de desenvolvimento econômico atrelada à economia agrícola enfim pensar processos de articulação de cooperação intermunicipal a partir do pressuposto municipalista da cooperação municipal não significa e de forma alguma aliás pactuar com a defesa que o próprio municipalismo brasileiro passou a construir especialmente a partir da constituição de 88 que se transforma numa constituinte neomunicipalista que quebra as estruturas intelectuais e políticas de defesa da cooperação e leva o Brasil para uma para uma associação com as narrativas internacionais do planejamento estratégico que forjam a ideia de que os municípios brasileiros deveriam se inserir na economia internacional a partir de processos de competição e aí a guerra fiscal vai ser o elemento estruturante da competição inviabilizando processos de cooperação para o desenvolvimento urbano municipal e regional do país enfim e aqui eu eu termino a minha a minha apresentação com esse exemplo ideia de uma proposta de desenvolvimento que tem nos municípios o eixo central e para forjar essa ideia né e aí o eixo central e aí Obrigado.